Bom dia, boa tarde, meninos e meninas, meus amores, olha aqui onde eu estou hoje, eu estou na Rã, eu vim passear, eu vim comprar umas coisinhas, é de um recebido e uma escrita, tá bom? Glória a Deus, tá? Não tem aquele ditado que é de grão em grão, que a galinha enche o papo, então aqui estou eu, como sempre, tá? Da humildade, agradecemos sempre a Deus e pedindo a bênção do nosso pai para todos os meus inscritos, os meus seguidores e para esse inscrito que me abençoou, hoje eu vou fazer uma comprinha, eu quero comprar uma coisinha que eu tenho vontade de comprar, tá bom? Olha aqui. Olha aqui, 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 tem muita coisa boa, bonita e eu acho que eu vou pegar um desse aqui também, tá bom, meninos e meninas, tá bom? Tem hora que a gente precisa de fazer este tipo de coisa, tá bom? A gente precisa de mudar os hábitos da gente, né? A gente precisa, né? A gente precisa de, às vezes, de instrumento na nossa cozinha que nos faz bem para o estômago e pessoalmente também, tá? Vem, meninas, me acompanha, meninas. Hoje eu tô chique, eu tô que não vem pra me acompanhar. Olha, gente, vamos andar um pouquinho mais, vou andar um pouquinho mais, vou olhar aqui umas coitinhas, meninas. Minha casa tá precisando de umas coitinhas. Olha, o sono variabado de coitinha, eu tô prescindo de umas duas, pra poder eu dormir bem. Meninas, vocês estão bem, né? Os meninos também Eu quero continuar desejando Muita sorte Muita paz pra todos Tá bom? Eu tô olhando aqui as cortinas Mas agora eu não achei a cor que eu quero Não achei, meninas Eu acho que eu vou Vem, meninas, comigo Vem, meninas, me acompanha Vamos olhar os Lixeirinhos Olha Que lindo Que lindo Meninas, aqui tem muita coisa boa Mas às vezes são Às vezes é um pouquinho saudável Tá? Meninas E meninos Tem pra todos os gostos Tem pra todos os gostos Tá? Tem pra aquele que tem assim um pouquinho Pra aquele que tem um maiorzinho, né? Que tem a grana, né? Maior Mais alta Meninas Quero desejar tudo de bom pra vocês Tá? Olha, uma boa tarde Uma boa noite Um beijo no coração de cada um E tudo de bom Continua aqui, ó Linda e noida, tá bom? Deus abençoe sempre Beijo Fica com Deus Tchau Tchau